Olá a todos e a todas, mais um episódio de Customer Success by Lui, nessa nossa temporada do Lado Difícil das Coisas. Estamos hoje com a Rafaela Zandavalli, a Rafa, que vai falar sobre o lado difícil de governança e clientes. Hoje ela é advogada especializada em empresas de tecnologia, startups, scale-ups e partner na Maps Law. Falei certo? Falei. Show de bola. Antes da apresentação até, como de costume, Rafa, o que é governança? Essa palavra que a gente ouve, ISG, governança, mas não é tão comum para muita gente. Eu sei, no meu mercado de CS, muitos ouvintes que nunca deve ter aplicado ou ouvido isso na prática. E por que lideranças de CS ou times que envolvem clientes em si, deveriam ligar e se importar em governança relacionada a clientes, Rafa? Então, obrigada pelo convite, Lui. Eu acho que governança, acho não, né? Eu tenho certeza, eu dou muita palestra sobre esse tema. É uma palavra que muita gente já está familiarizada, mas não sabe aplicar na prática. E governança, ela é muito simples, apesar do nome. Porque eu acho que é um nome meio jurássico, né? Governança corporativa. Mas governança realmente é o ato de governar. E eu gosto de explicar de uma forma muito simples, né? Governança é um conjunto de leis, regulamentos, processos e boas práticas que a empresa vai adotar para crescer com sustentabilidade. Só que daí tem uma questão, né? Não existe uma lei de governança. Não existe uma receita de bolo de como aplicar governança na empresa. Cada empresa precisa achar a sua própria maneira de aplicar, de construir uma governança. E aí que é o desafio, né? Como que eu vou construir essa governança para mim? Mas é muito sobre a tomada de decisão. É muito sobre a forma de condução da empresa. E para o ICS, né? E para quem trabalha nessa área, é muito importante também entender sobre governança. Porque basicamente é um trabalho de alinhamento de expectativa, né? Então a empresa, ela vai adotar um conjunto de boas práticas. E o cliente, não só o cliente, todos os stakeholders, mas o cliente, ele precisa entender o que é o diferencial da empresa. E o papel do ICS, o papel dessa pessoa que vai comunicar, tem que ter essa boa comunicação, né? O cliente tem que estar ciente do que a empresa está fazendo, quais são os processos, como que a empresa trata determinados assuntos. Eu acho que além de gerar valor, também gera mais confiança. Então, é basicamente a adoção de boas práticas. Show de bola, cara. Ficou muito claro como introdução. E partindo antes, né? Da apresentação, o nosso famoso merchan. Customer X, a plataforma mais completa do Brasil para times de ICS. Para você automatizar tarefas e ter uma visão 360. E plataforma open em tecnologia. Aqui de Floripa, aqui de Palhoça. Solução Omnichannel com IA para atendimento. Transforme seus atendimentos em receita. E finalmente, agora, uma apresentação. Cara, se apresenta para a gente, falando tanto de carreira, mas também fora de carreira. Quem é Rafa fora do trabalho? Para a galera te conhecer. Bom, eu falo que complica um pouquinho, né? Porque o profissional e o pessoal se misturam muito. Mas eu sou advogada. Eu já trabalho há alguns anos com startups, com empresas de tecnologia. Acabei me especializando muito na área de governança corporativa. Durante a minha carreira, já atendi, acho que posso colocar aí mais de mil startups na conta. Assessorei mais de 700 milhões de reais em operações de M&I, rodadas de investimento, nesses últimos dois anos. Já ajudei startups a se internacionalizarem, né? Para mais de 15 países. Circulo muito no ecossistema. Por conta disso, acabei me tornando investidora anjo. Atuo como mentora em muitos programas nacionais. Então, inovativa, capital empreendedor. A vez, startups. Enfim, aí tem uma infinidade de programas. Empreendedores tech. E o que eu faço fora do trabalho, assim, eu circulo muito dentro desse ecossistema. Realmente, é a minha paixão. Então, eu frequento muito eventos. Eu acabo dando muita palestra. Os meus amigos também estão dentro desse ecossistema. Mas eu acho que um hobby meu que eu tenho, que poucas pessoas sabem. Acho que só quem convive muito, né? Mas eu gosto de surfar. As pessoas não acreditam, mas eu viajo muito. Eu gosto de surfar. Eu acho que quando eu não estou dentro do ecossistema, eu devo estar na praia. Que massa, cara. Muito, muito legal. Eu já tive minha época, mas hoje em dia, meu Deus, assim. Eu virei surfista de piscina. Eu virei surfista de piscina, né? Agora também ajuda muito essa tecnologia. Que massa. Aqui por Garopaba, né? Que tem o surflet. É no surfilante. Que massa, legal. Muito bom. Então, assim, depois dessa apresentação, acho que, enfim, teu conhecimento é inegável, né? Acho que é muita... Enfim, uma pessoa que também eu vejo, né? Dentro desse ecossistema há tanto tempo, gerando conteúdo, enfim, encontrando eventos, em co-workings, etc. Sobre essa parte de termos e contratos, né? Hoje a gente tem, às vezes, até a parte de PLG, de SaaS mesmo, de facilitação, ao invés de mandar aquele contrato leonino, né? Antigo, enfim, imagina contratar um software em 2000, né? Como era e como é hoje de você assinar ou até usar uma versão limitada e tal. E vamos para o termo mais simples, né? Então, termos e contratos com os clientes. Primeiro lugar, assim, quais maiores erros você vê as empresas cometerem por aí? Especialmente startups, né? Que é o seu universo. E também, fazendo dois em um na pergunta, quais cláusulas você recomenda incluir para proteger a empresa? Ou proteger esse relacionamento de longo prazo com o cliente? Assim, acho que essa é uma dúvida geral e eu tenho essa dúvida hoje em dia, por isso que a Tete trouxe aqui. Legal. Esse assunto aí também dá bastante assunto. Mas, assim, se eu puder pontuar, né? O maior erro que as startups cometem é a falta de alinhamento. É a falta de alinhamento de expectativa das partes. Porque no final do dia, quando a gente faz um contrato, ele só vai refletir aquilo que as partes negociaram. E o que acontece na prática? Os empreendedores querem assinar logo, principalmente as startups que estão começando, né? Colocar clientes no seu portfólio e tudo mais. Só que elas acabam não negociando determinada cláusula ou elas acabam não debatendo alguns pontos do contrato. Se me perguntassem, não estou falando que é o melhor, tá? Mas se me perguntassem entre escolher Ah, o que tu prefere, Rafa? Vamos fazer um bom alinhamento de expectativa entre as partes? Ou só ter um contrato assinado? Eu vou responder. Um bom alinhamento de expectativas. Porque nesse mercado de startup, a gente se rege muito por confiança e credibilidade. E como eu falei, o contrato nada mais é do que uma reflexão sobre o que as partes acordaram. Se eu tenho um contrato assinado sem ter essa reflexão, no final do dia, eu não tenho tanta proteção. Se eu tenho um bom alinhamento de expectativas, eu chegar e falar Olha, Lui, eu vou entregar XYZ e vai falar Rafa, eu vou prestar e meu dever de obrigação é A, B e C. A gente vai estar muito alinhado e a chance de ter problema lá na frente é muito maior. E quando a gente tem um problema no contrato, é porque houve alguma frustração de expectativa. E essa frustração, provavelmente, tá? Não vou dar certeza, assim, porque eu acho que tem muitos casos, mas boas partes da... Acho que numa estatística, assim, pode colocar que 80%, né? Quando existe uma rescisão, quando existe uma quebra do contrato, é por uma frustração, porque aquele ponto não foi debatido inicialmente. Então, acho que alinhamento de expectativa, com certeza, é muito importante. E quando a gente fala em cláusula, né? Que cláusula que tu recomenda ainda incluir? Daí é que a gente tem que entender qual tipo de contrato que é. Mas, basicamente, tá? Se eu puder trazer, assim, pra dar uma dica pros empreendedores. Cláusula de propriedade intelectual, cláusula de forma de rescisão e vigência, né? Como que vai renovar esse contrato? Por quê? Porque quando eu falo de cláusula de propriedade intelectual, eu tô falando de algo que, às vezes, vem muito mascarado dentro do contrato. A gente tem que lembrar que empresas de tecnologia, startups, propriedade intelectual é o ativo mais importante dessa empresa. Diferente de empresas tradicionais, que, às vezes, tem imóveis, enfim, que tem uma série de outros ativos, quando a gente fala de startup, a gente tá falando, realmente, da tecnologia. E, inclusive, essa semana, compartilhando um caso, né? Bem interessante, eu tive um caso de um cliente que veio com uma cláusula de propriedade intelectual mascarada, porque ele tava contratando com uma grande empresa, e ele, simplesmente, nesse contrato, essa empresa falava que, olha, se um dia a empresa vendesse, considerando que startups têm um plano de ser vendida no futuramento, de ter o seu êxito, nesse contrato vinha o que era um contrato comercial, e falava que, se um dia o cliente fosse vender a empresa, o cliente ia ter o direito de preferência de compra do código fonte, porque, assim, a justificativa dele é que ele fosse garantir a continuidade da operação, que a startup ia continuar fornecendo serviço pra ele. Ok, é uma preocupação válida, mas olha o perigo. Dentro de um contrato de uma prestação de serviço, veio uma cláusula de direito de preferência de código fonte. E isso não é tão adormal assim, tá? A gente pega muitos contratos desse tipo, só que isso é um tiro no pé. Porque se a startup, ela quer ser vendida, os possíveis compradores vão fazer uma do diligence, vão olhar essa cláusula, eles não vão querer negociar, ou então o valuation da empresa vai reduzir muito. E como que eu posso, né, não invalidar uma negociação com esse cliente, mas, ao mesmo tempo, garantir uma governança da startup pra que ela possa ser vendida? Simples. Nesse caso, o cliente, ele tinha medo da operação, né, do serviço da startup não continuar a operação caso ela fosse vendida. O que a gente fez? A gente colocou uma cláusula de continuidade do serviço, mediante indenização. Uma cláusula simples. Só que eu afasto a propriedade intelectual, eu desvinculo a propriedade intelectual dessa, desse contrato. Então, propriedade intelectual, gente, é muito importante. Ela vem mascarada. Qualquer dúvida, eu sempre falo, bater uma dúvida, consulta o advogado, consulta um empreendedor mais experiente, consulta o seu advisor, porque isso faz com que a empresa perca valor, né? Quando a gente fala de cláusula de rescisão, é outro problema, porque a gente precisa, claro que a gente precisa entender a operação do cliente. Então, na cláusula de rescisão, eu preciso entender, vale inserir multa? Tem que ter quanto tempo de aviso prévio tem que ter? Tem clientes que eu preciso colocar 90 dias de aviso prévio. Tem clientes que 30 dias é suficiente. Preciso colocar a sidelidade? Então, isso é um ponto que a startup precisa entender muito bem a operação e amarrar isso em contrato. E a gente está falando, né, de software as a service, a gente está falando de clientes que vendem, né, um software, que é o caso, acredito, da maioria aqui do público que escuta o podcast, a gente precisa também ter o SLA, né, que é o acordo do nível de serviço bem definido dentro desse contrato. Normalmente, ele vem como um anexo. Por quê? Porque se eu não tiver o SLA bem definido com o cliente, por qualquer motivo, eu posso ter uma quebra de contrato, né, por descumprimento do contrato, por não atender ali as obrigações. Então, é muito importante. E aí, se eu estou falando de grandes empresas, se eu vou assinar um contrato com grandes empresas, daí é que a gente tem um cuidado um pouco maior, porque a gente sabe que grandes empresas impõem cláusulas mais complexas por conta da estrutura de governança que eles têm. E daí, o que eu tenho que olhar? Cláusula de compliance, cláusula de anticorrupção, que aqui todo mundo acha que é besteira. Ah, mas essa aqui a gente tem que aceitar, porque faz parte do jogo, empresa grande realmente pede isso. Mas daí a gente tem que prestar atenção no que aconteceu agora, faz, acho que, um mês, salvo engano. Foi o caso do Corinthians. O Corinthians perdeu um contrato de 300 milhões de reais por uma cláusula de compliance. Então, assim, é óbvio que quando a gente trata com empresas grandes, a gente acaba aceitando algumas cláusulas, só que, de novo, não adianta a gente aceitar cláusulas se a gente não está entendendo o que a gente está aceitando. Eu acho que entra lá o que eu falei no começo, o alinhamento da expectativa, ele é sempre a base, e daí entender bem o que a gente está aceitando, e claro que a gente vai gerenciar esse risco, conforme a necessidade da empresa. Mas, passando assim bem resumidamente, são os maiores pontos de atenção. Legal, cara. Ficou super claro, hein? Putz, o apoio de pessoas advogadas como você, e empresas como a Maps Law, para estar do lado da pessoa, porque é muita nuance, realmente, muita coisinha. E, às vezes, se vai vender com muito volume, putz, imagina ter um termo e um contrato atualizado, enfim, bem pensado, bem alinhado, para replicar para outros clientes, né? E casos de clientes maiores também, que são mais personalizados, tem outros tipos de cláusulas, trazer esse apoio consultivo que seja, né? Acho que é muito importante. E sobre termos de contratos desatualizados, startups, às vezes, elas pivotam, mudam de ideia, mudam de rota, têm planos diferentes, pricing diferentes, agora temos um preço X, né? Ou, assim, enfim, fazem cross-sell, sei lá, tem complexidades que se juntam ao longo do caminho. Como é que se atualiza isso com clientes atuais, sem risco de, tanto risco de churn, insatisfação, clientes detratores, assim, como é que você já viu atualizar termos e contratos? Dá para fazer isso? Como é que funciona? Dá para fazer, e esse é um ponto, é até, assim, engraçado, porque quando a gente está falando de startups, em fase de tração, né? Começando ali, olhar para uma escala, esse é um ponto que os empreendedores acabam deixando um pouco de lado e não reajustam os contratos. E a gente tem que lembrar, né? E vocês sabem mais do que eu, que o custo de aquisição de um cliente é muito caro. E, às vezes, a gente consegue aumentar o nosso faturamento, porque, no final do dia, a gente precisa de uma margem boa, a gente precisa de números positivos, seja para mostrar para o investidor, já que muitas startups passam pela sua jornada de captação, seja até para aumentar o seu valuation, porque eu estou, assim, eu vou procurar um investidor lá na frente. Então, a gente precisa trabalhar com números. Startups focam muito sobre métricas, sobre bater as metas. E a gente tem que entender que dentro da... Como startup é um caos, eu sempre falo, né? Startup é um caos. E a governança, ela precisa existir desde o primeiro dia. Só que a governança, ela tem que ser adequada ao momento de vida da startup. Uma startup em fase de ideação, ela vai ter uma governança, a melhor vai ter uma governança muito mais simples. A startup, quando ela passa por momentos de validação, ela aperta aquela chavezinha, ela aumenta a sua complexidade. Quando ela está em fase de tração, ela vai consolidando novos processos. E, quando a gente cresce muito rápido, é normal que o caos esteja instaurado dentro da empresa. Só que, dentro desse caos, a gente precisa ter um mínimo de controle. E, às vezes, a gente esquece de olhar para algo que pode dar um resultado muito maior. Como é, por exemplo, o caso de controlar o reajuste. Pouquíssimas empresas, nessa fase de tração, têm um mecanismo de controle para reajustar o contrato. Então, o que acontece? Passou 12 meses, mantém o preço. Por quê? Porque, às vezes, não tem um software. Porque, às vezes, é caro. A gente entende, né? Porque a gente está preocupado em colocar a cliente para dentro. E isso, poxa, se a gente for colocar na ponta do lápis, isso dá um reajuste muito significativo. E como fazer isso, né? E, daí, aqui eu trago o nosso escritório, por exemplo, além de a gente assessorar com um prazo muito rápido, depois eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona, mas a gente tem um núcleo aqui que atende só contratos operacionais, contratos do dia a dia, né? A gente, além de ter a nossa assessoria jurídica para isso, a gente oferece um legal ops. Ou seja, a gente faz gestão dos contratos. A gente, o que é essa gestão dos contratos, né? A gente sobe os contratos para assinatura, porque se a gente for olhar para a governança dessas empresas, a maioria dos contratos não estão assinados. Ah, às vezes libera, às vezes tem um termo de uso, mas não está nem assinado, né? A pessoa colocou ali, mas não tem aquele aceite dentro da plataforma. Então, o que a gente faz? A gente garante o documento assinado, a gente garante a gestão dos contratos. Olha, passou 12 meses, a gente manda um aviso para o cliente poder fazer esse reajuste. A gente acompanha a fidelidade e multa. Então, se o cliente pede uma rescisão, a gente vai olhar, ó, esse aqui tem fidelidade, esse aqui tem multa. A gente ajuda nessa negociação. E, principalmente, né? A gente avisa quando é um contrato por tempo determinado, que ele não se renova, a gente avisa que, olha, o cliente terminou, vamos formalizar que a prestação de serviço foi encerrada. Por quê? Porque a hora que a gente formaliza que a prestação de serviço foi encerrada, a gente também tem um gatilho que a gente pode alertar sobre a venda de novos produtos. Olha, essa prestação aqui acabou, mas quem sabe a gente pode vender XYZ, a gente tem esse produto que se encaixa contigo, a gente pode fazer um upgrade, a gente pode, enfim, a gente tem que ter essa comunicação muito clara com o cliente, faz com que a gente consiga fazer novas vendas para o próprio cliente, né? Então, o nosso mecanismo de Legal Ops, ele trata isso. E daí, quando a gente fala, né? Daí você me pergunta, mas como olhar para esses preços desatualizados? Qual que é a melhor estratégia? Aí, de novo, falta de governança. Muitas vezes os empreendedores colocam no contrato, por exemplo, um índice de correção, que não é o melhor para aquele momento. Então, ah, peguei um modelinho na internet e tem o IGPM no contrato. A gente precisa entender, e daí é que eu acho que foge do jurídico, eu acho que é uma visão até muito do empreendedor, que é, poxa, qual que é o melhor índice que eu vou utilizar para o momento? Hoje, o melhor índice é o IPCA, é o que mais acompanha a inflação. Mas se eu tenho essa dúvida, simples, joga no Google, veja o acumulado dos últimos 12 meses de todos os índices e veja qual que é o melhor. Hoje, de fato, a gente recomenda utilizar o IPCA nos contratos, tá? Mas isso é governança, né? Olhar para um índice, tu reajustar o contrato a cada 12 meses, tu ter o contrato assinado, isso é um pedacinho de governança que, dentro do caos das startups, se a gente faz isso, a gente consegue entregar muito mais valor, tanto para o cliente, a gente consegue aumentar o nosso faturamento e a gente consegue ter essa, às vezes, reduzir esse custo de aquisição, né? Por quê? Porque, de novo, ir procurar cliente no mercado é muito grande, mas a gente colocar, a gente aumentar o ticket médio dos clientes que já estão com a gente é muito mais em conta. Sim, perfeito, cara. Ótima, ótima resposta e é incrível como, enfim, eu acredito que se a empresa já nasce, né, com certa governança e praticamente organização, né, tanto dinheiro ele pode ser gerado, né, até ROI para o cliente, com alguns upgrades, planos que façam lá sentido, né, mas especialmente receita para a empresa nesse início, né? Que bom que esse assunto vem cada vez mais à tona para startups já nascerem assim, né? É, e a gente tem que entender que cada vez mais o mercado das startups está mudando. Antes, era aumentar a receita, aumentar faturamento a qualquer custo, mesmo que não fosse o meu ICP. Estou colocando faturamento para dentro? O mercado olhava isso como algo muito positivo. E nesses últimos anos, o mercado, ele mudou muito o comportamento, né, principalmente o mercado de Venture Capital. Então, a gente não olha mais só para o faturamento, a gente olha realmente, pô, qual que é a tua margem? Por que que tu está perdendo? Não adianta eu ter um faturamento muito alto, um MRR muito alto, se o meu churn está muito alto. Provavelmente, o meu churn está muito alto é porque eu não atingi o meu ICP. Então, a gente precisa, né, para eu reduzir meu churn, eu tenho que entender quem que é o meu cliente ideal. Para eu entender quem que é o meu cliente ideal, claro, exige toda uma série de pesquisa, mas, às vezes, gastar o tempo colocando novos clientes para dentro, de novo, não é a solução ideal. Às vezes, eu aumentar o ticket dos meus próprios clientes pode ser uma boa estratégia. Então, tudo isso precisa, de novo, não tem problema a startup ser o caos, mas ela precisa ter o mínimo de controle. E a gente tem que entender qual que é o controle que vai me dar o maior retorno agora. Olha, eu não preciso ter controle sobre tudo, mas eu preciso, no meu caso, aumentar o faturamento. O que eu posso fazer para aumentar o faturamento? Peraí, em vez disso, né, eu acho que, de repente, a gente ter uma organização, uma governança desses contratos e vender para esses clientes e garantir que os contratos estão assinados, porque o meu investidor lá na frente, a hora que eu der um report, vai valorizar isso. Eu garantir que os contratos também, os poucos contratos que eu tenho fazem sentido para o meu negócio, isso é gerar valor. Legal. Perfeito. E uma pergunta que o povo tem, até engraçado, que pessoas, às vezes, fazem perguntas nessas caixinhas de perguntas do Instagram, que eu raramente lanço e tal, mas eu já recebi isso de outras pessoas e até de times internos, onde eu trabalhei e tal, de como demitir um cliente. Então, às vezes, tem cliente, por exemplo, que, putz, está super desalinhado. Cara, na época de RD, teve um muito engraçado que ele falou, ué, tu não vai vir pegar um avião para vir fazer a implantação aqui? É sério? Tipo, é remota? Como assim? Isso é 2015, óbvio, né? Mas, enfim, não existia esse alinhamento básico de que era remota a implantação. Não sei se ele não entendeu, ele era acostumado com outra coisa. Era um mercado menos maduro, em geral. E outros clientes que, putz, são super detratores, né? Exigem demais, às vezes não pagam tanto quanto exigem, né? São clientes menores, de repente, ou clientes que não têm o fit com o momento que a empresa quer chegar. Tem vários motivos, né? Mas, como demitir um cliente, na sua visão, o que você já viu sobre isso? E quais problemas podem surgir? Até, o que a gente tem que tomar de cuidado? Se isso é viável ou não? Eu respeito muito o momento de cada empreendedor, né? A gente advoga para, tanto para empresas que estão começando, até para scale-ups. E eu entendo o quanto é difícil demitir um cliente e a maturidade que isso exige. Eu já demiti alguns clientes no escritório. Basicamente, a gente fala isso para os clientes, mas ele tem que entender o momento e ele vai passar por essa dor, né? Por mais que a gente fale, olha, o cliente que menos paga é o cliente que mais dá trabalho, a gente também tem que ser realista de entender que quando uma startup está ali na sua fase de tração, às vezes ela também não tem como ter o poder de falar, olha, eu vou demitir esse cliente, porque qualquer receita é importante. Então, a gente tem que ser realista de entender que existem momentos de fase do empreendedor e que vão ter momentos que ele vai ter que engolir em seco, ele vai ter que atender aquele cliente chato que paga pouco, porque faz parte, porque eu posso chegar e falar para ele, demite esse cliente, mas, ok, às vezes é aquele cliente que está validando, testando alguma hipótese, é aquele cliente que está pagando uma continha pequeno. Claro que, conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, isso é inevitável, tá? O empreendedor, ele vai passar por isso, ele vai ver que ele vai começar a demitir alguns clientes. Só que, claro, tem empreendedor que percebe isso tarde demais e tem empreendedor que consegue tomar essa decisão um pouco mais rápido. Mas, basicamente, o que que é? Cliente pequeno, todo mundo sabe, cliente pequeno, e não só o pequeno, cliente que não gosta de pagar, cliente que não valoriza o seu trabalho, cliente que pede desconto em excesso, que fica toda hora reclamando do valor, esse é o cliente que não deveria estar dentro da empresa. Por quê? Porque eu já passei por isso lá no começo, né? De, às vezes, poxa, queria até ajudar, às vezes não era nem na maldade, não era nem porque precisava de dinheiro, era querer ajudar o empreendedor, e no final do dia ele ser ingrato de falar, poxa, mas eu tô pagando pouco, mas tu tem que me entregar tudo o que tu tem. E, de fato, de fato, esse é o alinhamento, se eu tenho um escritório, eu tenho que entregar tudo, só que daí na nossa visão era, poxa, eu tô ajudando, eu tô fazendo um favor pra ele, ele não tem que exigir tudo de mim, mas ele, na visão dele, ele não quer saber se ele tá pagando pouco, não. A partir do momento que foi firmado um contrato, ele não quer saber se eu tô ajudando ele. Ele vai querer tudo do escritório, ele vai querer tudo da empresa. Então, assim, a gente, o cliente que paga pouco, cliente que realmente, a gente fornece, a gente, é normal que a empresa, né, vá ajustando o seu preço ao passar do tempo, tem que ir limpando a base de clientes. É normal. E daí, o empreendedor, ele vai ter que ter, tem empreendedores que tem essa tomada de decisão, essa agilidade mais rápido, e tem uns que vão pagar a conta lá na frente. O que que acontece na prática, e isso eu já vi muito acontecer, tá? O cliente vai sair reclamando e vai te queimar no mercado. E a gente sabe que credibilidade é muito importante. Aí, o que que acontece? O cliente pagou mal, às vezes a gente prestou um serviço muito bom, só que o cliente tava super desalinhado, porque ele não tava, ele não fazia mais parte daquela cultura da empresa, porque ele não viu o valor necessário, porque justamente ele pagava pouco, então ele não via. E ele sai falando mal da tua empresa pra todo mundo. No final do dia, tu tem dois problemas. a inadimplência desse cliente, ou o pouco que ele tava pagando pra vocês, e ele espalhando que a tua empresa não é um bom atendimento. E normalmente é esse cara que vai falar mal de ti. O cara que paga bem, o cara que realmente entende o teu valor, ele até pode rescindir o contrato, porque ele não tem mais dinheiro pra pagar, porque acontece da empresa sofrer uma crise financeira. mas dificilmente esse cara vai sair falando mal que o serviço não era bom. Ele vai falar, não, eu realmente rescindi o contrato, porque precisava de um fôlego financeiro, porque realmente não dava mais. Mas, aí é a importância, né, de entender esse momento. Pra mim, eu acho que o maior risco, tá, é a imagem. Hoje, dentro desse ecossistema, é a imagem. Principalmente quando a gente tá falando de software, porque às vezes o custo é baixo, tu vai ter uma inadimplência, vai, mas não é isso que vai te quebrar. Mas eu acho que o custo reputacional, ele é muito mais alto. Perfeito. Eu também concordo, né? Muito se fala de lealdade emocional também com os clientes, né, de tipo, quanto eles ficam apegados, quanto é bom, e também o contrário, né? Reclame aqui, detratores, etc. Acho que é um ponto que tem que se observar. Mas, perfeito. Na segunda parte do Merchan aqui, Customer X, né, lembrando a plataforma mais completa pra aumentar a produtividade dos times de CS e relacionamento, Open's Tecnologia, sempre usando o IA pra aumentar a eficiência do time, e Agueleon, primeira boutique de aceleração que a sua empresa precisa pra ter um crescimento acelerado e previsível. E agora vamos para a segunda parte aqui da conversa, um pouco mais sobre seu dia a dia e tal. Cara, como é que é a sua rotina com os clientes de vocês, de repente até com o time? Vocês, tipo, dão conselho pra empreendedores, revisam esses contratos deles, direcionam eles, e como é que você dá conta também de dar palestra de estar ativa no ecossistema? Enfim, como é que é o teu dia a dia? Como eu te falei, o profissional, ele se mistura muito com o pessoal, mas hoje nós temos um escritório com um time muito sênior, né, nós temos um time enxuto e muito sênior, e isso dá muita agilidade no retorno das demandas. Então, como que o escritório funciona hoje? Basicamente, a gente tem seis núcleos altamente especializados que focam em levar a governança para as empresas, ou seja, reduzir passivo e gerenciar risco. Então, a gente tem um núcleo de societário e tributário, a gente tem um núcleo de gestão de pessoas e cultura, que é o direito trabalhista de uma forma mais estratégica, a gente tem um núcleo de contratos operacionais, que faz os contratos do dia a dia, que tem um SLA muito mais rápido para atender os clientes, temos um núcleo de LGPD, um núcleo de internacionalização, como eu falei, hoje a gente tem muitos clientes que atendem fora, que recebem investimento fora, e um núcleo de processos judiciais para processos estratégicos. Como a gente atua muito focado em governança, nossos clientes dificilmente têm processos judiciais, a gente consegue mitigar muito esse risco. Raramente, quando pipoca alguma coisa, a gente tem um time que, por conta de toda estratégia que a gente ajuda a criar, esse time, então, vai atuar no processo judicial, tá? Só que, assim, de novo, atuar de forma preventiva, todo empreendedor, quando entra no escritório, fala, ah, mas a gente não tem muita demanda, a gente vai usar um pouco, só que depois que o cliente entra e ele entende como o nosso serviço funciona, como os nossos advogados realmente entram dentro da empresa e ajudam a apertar essa chavezinha da governança, eles começam a ver tanto jurídico, tanto aplicação de governança com outro olho, com outros olhos e a gente realmente começa a ter um trabalho muito pesado, os nossos clientes não ficam, tá? A gente tem clientes mensalistas aqui já com muito tempo, eles não ficam nenhum mês sem demanda, sem utilizar os nossos advogados, porque, além da gente atuar no jurídico, a gente também atua como mentor, porque a gente já está há muito tempo nesse mercado, a gente faz muito bench com as empresas, então a gente acaba atuando nas boas práticas de mercado, a gente já sabe, né, o que as empresas estão se comportando, por exemplo, no caso de RH, como a gente tem essas equipes muito especializadas, a gente começou a incorporar outras soluções além do jurídico, então, como eu falei, a gente tem o Legal Ops, então, no nosso núcleo de contratos operacionais, os contratos do dia a dia, além de entregar isso, a gente entrega o Legal Ops, que é fazer toda a gestão, não é jurídico, mas a gente entrega porque a gente conhece a dor do cliente, dentro do nosso núcleo de gestão de pessoas e cultura, que eu falo que é um direito trabalhista, só que com uma visão muito mais clínica ali da parte do direito trabalhista, a gente tem soluções de RH acoplado, por quê? Porque a gente viu que tem uma dor muito grande nas empresas de que, ah, eu tenho um advogado trabalhista que só vai olhar para o direito, eu tenho um contador que muitas vezes não consegue entender muito bem RH estratégico, não consegue entender muito bem o DP estratégico, então a gente começou a ofertar o quê? Uma consultoria que vai além do direito trabalhista e a gente começou a acoplar, por exemplo, BPO de RH para as empresas, então a gente também fornece isso. E isso só é possível justamente por conta, né, dessa autoespecialização que a gente tem, que a gente consegue então acoplar serviços para agregar valor para os clientes. E daí, basicamente, os nossos advogados, eles ficam em cima dos empreendedores, a gente faz muita reunião de alinhamento, responde WhatsApp e a gente ensina os empreendedores a utilizar o nosso serviço, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura do preventivo, do consultivo. Lá fora, isso é muito normal. Aqui, as empresas esperam estourar a bomba para depois resolver. Só que, de novo, a gente está dentro de um mercado de credibilidade, de confiabilidade, reputacional. Então, a gente ajuda o cliente a construir isso. Isso é a governança. Show de bola. Ficou super claro. E nesse, eu conheço bastante advogado, enfim, o povo da minha época, assim, fazia direito a rodo, né? Às vezes era ISAG, né? ADM e direito, dá para fazer as duas na época. E tem muito amigo advogado, pouquíssimos escolhem startups e scale-ups, pouquíssimos mesmo, assim, dá para contar nos dedos em si. Então, é um mundo diferente, pelo menos, da galera que conhece, por mais que seja de Floripa, Enfim, startups bombas e tal. Então, por que você escolheu esse universo? Por que você pivotou para isso e pensou sobre isso, né? E qual tu acha que é o lado difícil de trabalhar como advogada especializada em startups? Eu sou formada em administração também, me formei em direito, me formei em administração, junto com essa leva que acabou optando pelos dois caminhos. Eu acho que isso foi muito bom, abriu muito minha cabeça. Eu tive uma startup durante a faculdade, então foi muito legal porque eu passei pelas dores do empreendedorismo. Hoje, a gente também tem uma startup, o nosso escritório, ele criou uma spin-off que é uma startup, justamente porque o nosso foco hoje são startups e scale-ups, mas que nem falou, qual que é a dor? A dor é porque startup não tem dinheiro para pagar os serviços de advogados sêniores, né? Nossa equipe realmente ela é muito especializada. Então, o que a gente fez, né? Justamente, startups que estão começando não têm dinheiro, hoje o nosso foco é scale-ups, né? Então, assim, a gente atende os pequenos, mas a nossa maior carteira de clientes, tá? Em clientes aí que faturam 15 milhões no ano, que já tem, né? De 50 a 300 funcionários. Então, aqui está o nosso ICP, está o nosso público. E para não deixar essa galera mais início de jornada desprotegida, porque a gente vê muita gente, né? Com discursos equivocados no mercado, a gente criou a nossa primeira spin-off, que é um software para implementar a governança em empresas que estão começando. Então, a gente educa essas pessoas e quando essa startup, ela realmente fica um pouco mais madura, ela entra no escritório e tem esse atendimento personalizado porque realmente precisa, né? E daí, a dor, né? Por que eu entrei nesse mercado? Porque eu descobri o universo da tecnologia na faculdade, quando eu tive a minha startup. Quando a gente começou a divulgar nesse nicho, lá em 2018, 2019, tinham pouquíssimos advogados nesse nicho, então, era um oceano azul, a gente literalmente se tornou referência muito rápido no mercado porque ninguém queria se dedicar para clientes que pagavam pouco na época e é aquela coisa de arriscar, né? A gente arriscou, então, a gente foi olhar para clientes que eram, de certa forma, instáveis porque muitas startups quebram, pagam pouco, só que a gente sabia que esse mercado ia amadurecer, que esse mercado ia crescer muito, então, a gente apostou lá atrás, a gente teve muita experiência no mercado, hoje, o nosso ICP mudou muito, né? Quando a gente começou, a gente atendia em telas startups, hoje a gente migrou para as scale-ups pelo nosso conhecimento e a gente automatizou com a nossa spin-off atender essa galera, mas foi tomada de risco, a gente realmente viu que era um mercado muito bom, que ia se desenvolver muito, que ia crescer muito, Santa Catarina, né? Quem estava dentro da bolha, porque é uma bolha esse ecossistema, via como tinha potencial e aí a gente conseguiu se destacar em Santa Catarina, daí a gente entrou no mercado de São Paulo e daí os nossos clientes começaram a ir para fora e daí uma coisa vai puxando a outra. Boa. Perfeito. E é legal também, eu acho que, tipo, hoje tem mais, tem bastante startup, etc., mas para quem entra hoje, né? Quem entra agora, putz, 2024, 25, já pega mais gente fazendo o que se faz e tal, então, quando a gente pegou, quando tudo era mato, digamos assim, há alguns poucos anos atrás e esse boom de startups, ele começou, acho que é bacana, né? A galera se reconhece quem estava nas trincheiras aí num momento que a gente não sabia muita coisa. É, e eu sempre falo que tem que tomar, né, muito cuidado, porque eu passei por essa fase de maturidade, assim, existem hoje muitos escritórios especializados para startup, só que escritório especializado para startup, de novo, startup não paga tão bem. Então, normalmente são equipes mais júniores, estão ali, que vão te atender num determinado momento, mas às vezes elas não têm a skill de pensar a longo prazo, elas vão atender hoje uma demanda, só que elas não estão se preocupando quando tu crescer. Então, eu sempre falo, tem que cuidar muito, né? Hoje, por a gente ter advogado em todas as fases da jornada, né, desde lá do começo até o êxito de grandes, de startups, né, que tiveram aí cases de sucesso muito grande, a gente viu que sim, lá no começo a gente precisa ter uma visão a longo prazo. Então, hoje, o mercado, ele está, tanto o mercado da edifocacia, como o mercado das startups, ele está aprendendo a se autorregular, né? Então, cuidar muito, não só com o escritório de edifocacia, mas com todos os fornecedores que estão contratados, porque hoje tu é pequeno, mas um dia tu vai crescer. Então, essa governança, né, de longo prazo, ela precisa existir. Boa. Perfeito. Então, chegamos na parte final aqui, nosso famoso ping-pong. Primeira perguntinha, Rafa, quem que te influenciou? Olha, com certeza foi a minha família, eu nasci de uma família muito empreendedora, então, desde a época do colégio eu já empreendia, minha maior influência totalmente veio dentro de casa. Legal. E se é de Floripa, mesmo isso, eu não tinha que perguntar? De Floripa. Boa. Ficou de bola. Qual livro você mais recomendou e por quê? Eu tenho fases, tá? Mas esses últimos dois anos eu indico O Poder do Equity, do João Kepler. Tem algumas ressalvas, mas eu gosto muito desse livro, basicamente, pela linguagem fácil e porque ele traz uma visão simplificada do game das startups. E eu sempre falo, quer ter uma startup, tem que aprender a jogar o jogo. E esse livro, ele traz uma visão muito legal e por isso que eu recomendo. Até pela forma de transmitir, né? Eu acho que isso é o principal. Massa. Bom, não conhecia, vou atrás. O João Kepler conhecia, mas o livro não. Legal. Qual frase você colocaria no outdoor, pensando que as pessoas veriam, né? Passariam com um carro, muita gente veria aquele outdoor ali. Pô, a Rafaela deixou essa mensagem. Equity é o dinheiro mais caro que existe. De novo, o mercado, ele tá amadurecendo muito rápido e existem muita gente que não conhece sobre as boas práticas do mercado, dando conselhos que podem prejudicar a startup a longo prazo. E equity é uma das coisas que eu falo, não se brinque com equity, né? Todo mundo fica falando de vesting aqui, faz vesting e vamos pegar dinheiro com o investidor sem a gente saber como que funciona. E aí eu sempre simplifico nessa frase. E tem um ensinamento que eu posso dar, é equity é o dinheiro mais caro que existe. Sempre que for pensar em qualquer estratégia que envolva uma participação societária, pensa dez vezes. Legal. Ótima, ótima dica. E nos últimos cinco anos, quais novas crenças, comportamentos ou até hábitos fizeram com que a sua vida melhorasse, desse um up? De novo, tudo é maturidade, né? A gente passa por várias fases na vida e eu acho que o que mais mudou realmente tanto profissional como pessoalmente, porque acho que as coisas casam, é estar com pessoas que têm os mesmos valores e princípios que eu e investir em um negócio sustentável e com a governança adequada à fase da vida. Então, assim, não adianta, né, de novo, não adianta olhar os gurus da internet, olhar o que estão falando no mercado, que tem a receitinha mágica, que tem que colocar cliente para dentro sem pensar. Não. Tem que pensar numa empresa sustentável, não importa se tu é startup, a empresa, ela tem que dar lucro. Agora, tu vai reinvestir todo o dinheiro, é outro assunto. Ela tem que ter sustentabilidade. Eu acho que estar com pessoas que pensam igual a você e focar num negócio que vai se desenvolver a longo prazo foi realmente os aprendizados que eu tive nos últimos anos, que eu pivotei muito, mas que eu vi que depois que eu acertei a mão nisso, realmente fluiu bem. Legal. E para acabar, qual conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua? Com certeza, se cercar, se cercar de pessoas melhores que você e ter pessoas que te complementem. A gente não consegue ser melhor em tudo quando eu contrato o advogado, eu contrato o advogado para ser melhor do que eu, porque eu não sei tudo, eu não consigo absorver tudo, então, como a gente é núcleos especializados no escritório, o meu time é dez vezes melhor do que eu naquilo que eles se propõem a fazer, e eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho pessoas que, eu tenho sócios que me complementam também, isso é bem importante, e lembrar que ninguém cresce sozinho, né, a jornada, ela é muito difícil, então, é legal a gente ter pessoas bacanas do nosso lado, que comemorem, que chorem com a gente, e para sinalizar, que eu falei um pouquinho também durante aqui no podcast, é não ter medo de arriscar, esse é um mercado que muda muito rápido, que se atualiza muito rápido, então, quem não arrisca e quem não testa, não consegue crescer, não consegue pivotar, fica para trás, então, tem que arriscar, não pode ter medo de tomar decisão rápido. Legal, cara, muito bom, o papo foi muito bacana, muito bom, espero que ouvintes também tenham gostado e aproveitado como eu, mas, falando um pouco mais sobre o lado difícil de governança e clientes aqui com a Rafa, Rafa, para a galera que quiser te achar e conectar e consumir seus conteúdos aí, qual é o passo a passo? Então, vamos lá, me sigam no LinkedIn, eu admito que eu sou muito mais ativa no LinkedIn do que na minha rede social do Instagram, mas no LinkedIn é Rafael Azandavalle, meu Instagram é Rafael Azandavalle também, nosso escritório é o arroba maps.lo e a nossa spin-off para quem está começando, quer entender um pouquinho mais de governança, não tem dinheiro ainda para contratar um advogado, entra na Be Legal App, é o nosso Instagram, tem uma plataforma muito em conta, a gente disponibiliza contrato, a gente tem IA dentro da plataforma, dá para conectar com o nosso time por um preço muito barato mesmo, então a gente realmente desenvolveu essa comunidade aí da Be Legal, que é a nossa primeira spin-off para quem está começando e quem já tem um pouquinho mais de tração, quem realmente já está olhando para a governança, quem já tem uma equipe estruturada, já está em outro momento, vai ser um prazer assessorar vocês, eu tenho certeza que a gente vai ter uma jornada aí bem legal e de muito valor. Boa, perfeito. Obrigado, galera, muito sucesso para você e para os seus clientes, Rafa, valeu. Obrigada, Luy. 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 Obrigada, Luy.